Toda esta gente vem dar o seu contributo para o menino Kevin, está com uma forte neuzemia, está com um grande sofrimento, os seus pais e o próprio menino, os avós e os seus familiares. Vejam como o povo é solidário, contribuem com o seu bilhete, contribuição, seja caro ou barato, bilhetes, os portugueses neste momento não olham a meios e são solidários. Deus é grande, Deus toca nos corações das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, é neste momento que se reconhece o povo português, é solidário, nas alturas, apesar da crise há sempre um pequeno contributo para apoiar o menino Kevin. Os seus avós, os seus pais estão solidários, não têm palavras para este agradecimento. Ora vejam como em poucos segundos uma sala que leva 60 pessoas se vai encher rapidamente. É de salutar, o português é assim mesmo. O menino vai agradecer, os pais vão agradecer, os avós vão agradecer, a alberca em pés e arredores e mesmo aquele que é uma alberca que vem dar o seu contributo comprando o seu bilhete para ajudar o menino Kevin, que está no sofrimento, com uma leucemia e riscos. Mais uma vez, mais uma vez, Deus é grande, olhem para esta bicha, para esta fila de pessoas, para ocupar os seus lugares, é bonito. Ser solidário, ser solidário e neste momento, as pessoas são si mesmas. Estamos no auditório da Cefra, a sociedade da Mónica Real do Quenço, tendo o Sr. Presidente João Paulo, tem esforçado nestas horas de aflição. Eu, o primeiro, ele sempre o primeiro, Sr. Presidente João Paulo, o Sr. Fernando Paulo da Cefra, de João Aguilar do Quenço, assim como toda a sua equipa que faz parte da direção. Mas, portanto, é esse, é esse senhor que nós encontramos aqui à frente, que é o Fernando Paulo. Onde é que não está a me acertar o meu brilho? Isto é assim, está bem. Só um minuto. Fernando Paulo. Fernando Paulo. Sr. Fernando Paulo. João Paulo. João Paulo, sim. João Paulo, já o frisei, já fiz o meu depoimento, mas veja como está esta casa, porque a força que o senhor tem e toda a sua equipa nestas sociedades não é uma grande riqueza. Também está satisfeito por ser solidário e transmitir a todas estas pessoas esta solidariedade. Quanto é que é cada bilhete, já agora, desculpe lá, que é para... 5 horas. 5 horas, não é nada a cada um. E para o menino, Kevin, será, pronto, uma maneira de o ajudar. É verdade, isto é uma das virtudes desta casa. Estou muito cansado. É uma virtude desta casa. E isto não é a SPRA que organiza, é a SPRA mais as pessoas que querem colaborar. E isto é uma casa que está aqui em vista hoje e iremos ter mais iniciativas destas. Já em dia 4 de abril iremos ter uma com um jovem da alberca também que precisa de comprar um cão. que é cego. Portanto, isto é mais uma daquelas coisas que esta casa precisa de fazer. Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Como se vê, em 5 minutos, a sala encheu este auditório com 600 pessoas. Lindo, português solidário, é assim. Porque, como jornalista da voz de Batesiana e da vida solidária, também me honra fazer esta entrevista e mostrar estas imagens para que o mundo inteiro, não só a alberca, mas o mundo inteiro, que ajude este Dean Kevin. Como ele, há muitos meninos, mas Deus é grande, hoje será ele, amanhã será o outro. Muito obrigado. Muito obrigado.